E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Quem fala com vocês é o Pano Galera, eu tô aqui no Monster Monster Blasters Acho que é, se não me engano é assim o nome Que ele teve Uma atualização aí Que adicionou uma nova Uma nova tropa E um novo monstro, que é o que precisava Que só tinha dois, né Agora, vou mostrar aqui pra vocês Eu perdi, eu não sei, porque eu não consigo conectar a minha conta Antiga Se não, já dava pra mostrar pra vocês Que eu me lembro bem que eu já tinha Essa mina aqui, ó Eu já tava na classe 6 Então, eu já teria o monstro aqui De bloqueado pra mostrar pra vocês Só a nova classe A nova heroína Que não daria pra mostrar, porque ela é Classe 8, então demoraria Pra me pegar um pouquinho Mas, né, infelizmente Não consigo conectar, não sei porquê Eu vou Ver se eu consigo depois pra gravar O monstro aqui pra vocês O Megazote Megazote aí Especialidade Blaster Ele só tem uma habilidade Por enquanto, tá Que ele é novo, ó Ele só tem essas habilidades aqui A primeira e a segunda E agora tem como você dar preview No monstro Ou na tropa que você quer Vou dar aqui Vou mostrar aqui pra vocês A habilidade deles Já que eu não posso mostrar Em campo de batalha Também demoraria um pouco E esse aqui é bom Esse preview é bom Assim pra mostrar O monstro, né Já que Você Pode ver, ó A movimentação dele é bem Um pouco lenta Que nem o monstro O monstro é um pouco lento mesmo Ele atira assim E ele fica lento E ele fica lento quando bate Que nem os outros monstros também É, o tiro dele é contínuo E tem menos dano Porém Ele não para Ele dá uma porrada Entendeu A primeira habilidade dele Ele dá um dash Que destrói tudo na frente E a segunda Ele fica assim E atira do Dá um tirão de misto Aí, ó Vou fazer de novo Aqui pra vocês verem Ó Posicionar aqui O dash dele não é muito longo Mas, ó Pode movimentar Enquanto Atira Você escolhe, né Aí você tá Lá com o cara E tu, 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 tu Ai, destrói O jogo mudou Então O estilo do jogo Agora é diferente Não é só você Ir até a base Dos humanos E destruir O centro Agora você pode Você pode ganhar Destruindo Bastante parte Da cidade E você já deu Um dano Bem grande Agora eu vou mostrar aqui A striker Eu não joguei com ela, tá? Eu não sei Ela vai lançando Ela vai lançando Nos mísseos, véi Como eu não tenho ela Eu não tenho habilidade dela Então não tem como mostrar A visibilidade, né Então esse aqui é o ataque básico dela Ela não mira Não sei se ela mira No No monstro Ah, tá Eu viro por aqui Aqui É, então Bem apelona Dá bastante dano, véi Deixa eu ver se eu consigo ver As habilidades dela Ah, é As armas Essa aqui Que eu não conseguia ver Deixa eu fazer A preview Ah, tá, galera Olha aí, ó É a bala, ó Ela não tem habilidade É só A rocket E a bala, véi Deixa eu pegar A última rocket aqui Pra mostrar pra vocês Caraca, o tamanho Caraca Olha que apelo, véi Olha que bichinha apelona, véi Olha Ela destrói o bagulho Em dois Tiros, véi Caraca, véi Peraí Um Dois, véi Olha que nem acertei ali Olha isso, véi Olha, chega Nossa, é bastante apelona Ela não tem habilidade Vocês podem ver Ela é mais Ela é mais no tiro Então é isso aí Essa aqui nem tem, ó Ainda vai vir Então é isso aí, galera É esse Ah, vou mostrar aqui Um pouco do jogo Pra vocês Como é que tá A diferença Pra vocês notarem Ele mudou Eu não sei se eu vou jogar Pra pegar Essas Essas novas Novas Coisas Ainda bem que vai começar, ó Que aí Já mostrei De início É o seguinte A cidade Tá bem maior Um pouquinho O cara lá já tem, ó Então, ó Objetivo deles Eu não sei o que é isso aqui ainda Opa, aqui Ah, olha Ah, bagulho de golden Sei lá o que, véi É, destruir Mas não sei o que eu ganho com isso Mas tudo bem O objetivo deles é O objetivo deles é Ainda Destruir o centro ali Mas Se essa barra aqui em cima De destruição Encher Eles ganham também, tá, galera Não precisam Literalmente Destruir Só o centro E agora E agora Aparece os seus pontos, né Que onde não apareceu Você só tinha que Fazer Ah, morri Descer aqui O cara tá aí Ficar Não vou jogar até o final, não Tá, galera Só um pouquinho Eles já fizeram 33% Conforme eles vão destruindo Com a cor do coisa Mas Vai subindo A destruição deles Então A gente tem que ser rápido Se a gente dá mole A gente perde muito rápido Os caras já estão com 44% E agora Você também não consegue atirar Quando só Sua máquina Olha lá Ele dá pouco dano Viu, galera Ele dá menos dano Mas o dano dele é contínuo Não é Olha lá Olha, ó Viu Entrei na frente Pra mostrar pra vocês Ele dá menos dano Mas o dano é contínuo Que nem os outros bons Que eles dão A cada um hit Mas o dano é maior Olha lá Eu não consigo tirar Então é isso aí, galera Fica com o vídeo por aqui Eu vou terminar Essa partida aqui Em off Se curtiram Deixa o like Se inscrevam no canal Se você for novo E ativa o sininho Para receber os vídeos Falou E até a próxima E até a próxima